Com teu nome, será exaltado eternamente, és o mesmo ontem, hoje e sempre, te rendemos glória sempre e fim. Poderoso, exaltado, rei do céu e da terra, criador dos mares e das estrelas, te rendemos glória sempre e fim. Só teu nome, será exaltado eternamente, és o mesmo ontem, hoje e sempre, te rendemos glória sempre e fim. Poderoso, exaltado, rei do céu e da terra, criador dos mares e das estrelas, te rendemos glória sempre e fim. Glória, 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 glória.